Oi gente, boa tarde. Gente, hoje eu vou fazer um delicioso doce de caju, gente, ó, da castanha, ó. E aí, gente, são bonitão. Nós vamos tirar as castanhas do caju, ó. E aí, ó. Quando nós terminar de desarrolar as castanhas, nós vamos separar para fazer o doce, para ir para o fogo. Então, é aí, gente, ó. Nós vamos colocar o caju dentro do liquidificador, ó. E aí, gente, ó. Já passou no liquidificador, ó. Agora nós vamos botar na panela, para fazer o doce. Tá aí, gente, ó. Agora nós vamos colocar, ó, a metade e meio quilo de açúcar, ó. Nós vamos mexer, ó. A gente vai ficar, gente, muito gostoso, viu? Aqui, gente, ó. Já tá no fogo, ó. Fogozinho de lã, ó. Tá aceso que é uma benção. É bom, gente, que sai rápido o doce. Mas vocês podem fazer no fogão H, aí. Tá super legal, aí que dá certo mesmo. A gente tá fazendo fogo de lã, que a gente tem o fogo de lã, né? Aí, ó. Mexer. Vocês, né, gente, assim, ó. Pra não agudar, ó. Pra o doce ficar saboroso. Natural, ó. No caju, da castanha. Aí, gente, ó. Olha aí, gente, ó. Como é bonita, ó. E fica escumando, gente, ó. Tá apurando pra ficar prontinho, vamos lá. Do doce. Já tô com água na vó, viu, gente? Vai ficar uma delícia. Você não imagina o tanto que vai ficar gostoso. Só vocês fazendo pra vocês verem. Não é bom mesmo. É uma galinhazinha, ó. Galinhazinha caipia. Conzida. Hum. Muito delícia, ó, viu. No almoço. Vocês mexem, gente. Mexa, mexa, até dar o ponto. Quando tiver prontinho, gente. Eu mostro pra vocês, viu. O jeito que ficou. E aqui, gente, ó. O jeito que tá ficando, ó. Hum. Tá ficando delicioso, viu. Já tá chegando no pontozinho, ó. Esse aí, gente, ó. Todo canto tem o caju, gente, ó. Pra vocês saborearem, ó. Pra vocês encasearem, ó. Da hora, ó. É muito gostoso, gente. É mais saboroso que... Vocês comprar, é... Os mercantil, né. Ele tem muita clínica dentro. Esse aqui não é naturalzinho, ó. Só da fruta e o açúcar, ó. Hum. Muito gostoso, gente. Isso aí. Saboreando, ó. Sobremesa. Um almoço. De uma janta. É muito gostoso, gente. Olha aqui, ó. Tá aqui, gente, ó. O ponto do doce do caju, gente, ó. É isso, ó. Delicioso, viu, gente, ó. Aqui, gente, ó. Ele levou, gente. Doze horas. Pra fazer esse delício, ó. Doce, ó. Agora, gente, a melhor hora pra nós saborear ele, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Bem durinha. Aí, ó. Cremosozinho, ó. Aí, ó. Delicioso, gente. Ainda botando na geladeira, gente. Pra saborar ainda melhor. Igual o doce da goiaba. Aí, gente. Mesmo jeito, ó. Quando ele esfriar, fica do mesmo jeito. Pra cortar com a faca. É gostoso. Hum. Ele é maravilhoso. Perfeito. Cheio de água na boca, viu, gente. Não tem diferença. Não tem diferença no gosto de goiaba. A gente compra naquelas latrinhas. De banana. Não tem diferença. É a mesma coisa. Aí, até melhor. Porque é natural. Que delícia. Que doce, ó. Que doce, ó. Que doce, ó. Que doce, ó. Hum. A gente aí bota pra gelar um pouco. Uma sobrenese, gente. Sem falta, gente. Gente. Gostaria que vocês compartilhem. Deixa o like. Isso aí que é importante. Cada um de nós, gente. Eu gostaria que vocês gostassem. Fácil. E faça. Muito fácil. E que Deus abençoe. Até a próxima.